Ache que o romance só me dá problemas Estou tão perto de só receber poemas Vocês enquanto choras por mim Preciso de alguém que me faça sentir algo assim Um romântico é melhor na teoria Mas preciso de algo que me deixe em euforia Se o amor é fogo que arde sem saber Então desculpa amor mas o leite vais a ver Brutamontes não tenhas medo de mim Prometo que não sou tão frágil assim Partes maga, pisa, deita-me ao chão Será que tens coragem de partir o coração? Brutamontes não pensas em hesitar Podes até pôr-me de pernas para o ar Partes maga, pisa, deita-me ao chão Será que tens coragem de partir o coração? Chega-te por favor e muito obrigado Para um bocado de tempo, esta sempre ao meu agrado Começo discussões para animar Será que tens um Brutamontes que tenho de acordar? Não aguento que me tratem como uma flor Proteger-me todo dia quando eu quero sentir dor Atiro o vaso e venho regar Não sei quanto mais esta se acabou a aguentar Deitei fora todas as cartas de amor que deste As tuas palavras já não me satisfazem Nunca tiveste pedalada Mudaste a tua roda mas já estava furada Essa tua conversa já está tão baladada Vou a Brutamontes, quero levar porrada Quero que partas do meu coração em dois Quero que me fomas e eu vomites depois Chego de princesas e princesas de encantar Quero um Brutamontes que me façam gritar Quero que partas do meu coração em dois Quero que me fomas e eu vomites depois Partes maga, pisa, deita-me ao chão Será que tens coragem de partas do meu coração? Quero que me façam gritar Brutamontes não penses em hesitar Podes até pôr-me de pernas para o ar Partes maga, pisa, deita-me ao chão Será que tens coragem de partir o coração?